Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar Um papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip não Cê acha que eu tô perturbando agora E larga pro seu bem Eu tento que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar Um papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip não Cê acha que eu tô perturbando agora E larga pro seu bem O tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip não Cê acha que eu tô perturbando agora E larga pro seu bem O tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Quer ficar solteiro Quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil O tanto que eu quero não